Gente, olá meus amigos, eu sou o Valmir Mendes, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem comigo, graças ao nosso eterno e bondoso Deus Obrigado Senhor, obrigado, meu Deus, e obrigado você que está aqui comigo no canal O canal Sertanejo Góspio E mais um vídeo pra você, mais uma história aí de cantores E dessa vez é de uma dupla, uma dupla que não é tão conhecida, eu acredito que muito pouco Pois essa dupla gravou aí apenas dois CDs também Foi gravado numa época bem difícil, uma época que não existia as redes sociais, não existia o YouTube, a internet Nada disso, então foi dois CDs gravado pela gravadora Belém Do nosso saudoso, querido, grande produtor, grande cantor aí também Oswaldo Nascimento, gravado pela gravadora Estrela de Belém Estou falando de Nicodemos e Eliseu Que apareceram aí no ano de 1992 Com este CD aqui, pode conferir aqui O CD Crente do Sertão E isso assustava muita gente naquela época Quando vira essa capa aqui Toda calboia, caipira, meio misturada aqui Assustou bastante os irmãos Porque se tratava de um negócio meio pesado Assim no nosso meio, digamos assim Mas era uma coisa normal pra eles E pra muita gente também, pra mim até hoje Então foi uma dupla aí que chegou com esse CD E esse CD, gente Pra falar a verdade pra vocês Quem ouviu esse CD hoje Vai entender o que eu tô falando aqui Vai ver que é um CD Cheio de canções bonitas Canções lindas Falando um pouco de amor Do amor de Deus Das coisas do sertão Falando de coisas grandiosas Sabe? Aos olhos de Deus Então eu acredito Assim que se você parar pra ouvir esse CD aqui Bem com muita atenção Você vai entender a época de lá com hoje Porque essa dupla aí Eles trouxeram esse CD aí Na época eu comprei esse CD Na verdade era o discão, né? E ouvi tanto Eu sou apaixonada por esse disco aqui Crente do Sertão Com a dupla Nicodemus e Eliseu E logo em seguida desse CD aí Passaram uns anos Vários anos aí Não me lembro bem Eu sei que ali pra 2000, talvez O Nicodemus e Eliseu Fizeram mais um CD Pela mesma gravadora Embora mudando de nome Mas eles vieram com mais um CD O Crente Chorão Aí meus irmãos Esse CD O Crente Chorão Veio já num Estilão mais pentecostal Estilão mais Bem espiritual Um CD mais gostoso demais também De ouvir Confira a capa dele aqui acima E procura também nas internets Irmãos Eu falo Eu sugiro aqui Procurar na internet Por quê? Porque hoje A gente vai encontrar essas coisas Raras e boas Só mesmo no Youtube Então você Procurando aqui Você vai encontrar esses CDs Vai ouvir Vai alegrar tua alma Porque eu tenho certeza Que trará algum benefício Pra tua vida Porque são canções Lindas Abençoadas E muita ungida Muitas ungidas mesmo E eu acredito Que vai te tocar Irmão Então faça isso Ouça essas canções Porque vale a pena Hoje em dia Infelizmente É tanta coisa Pra se ouvir Como falam Né? Então coisas que talvez Não agradam Os nossos ouvidos E essas canções Não Essas canções São canções Irmãos Que realmente Toca a alma Toca o nosso espírito Então vale a pena A gente conferir Sim Procura aí Ouça Tá bom? E depois você pode falar Se você já conheceu A dupla Nicodemus Eliseu Se já ouviu Alguma ocasião Deixa aqui nos comentários Tá bom? E eu te peço também Mais uma vez Se inscreva em nosso canal Aí Deixa seus comentários Clica no sininho Pra você receber Mais notificações Porque eu vou estar fazendo Sempre alguns vídeos Falando dos nossos cantores Como eu estou Sempre falando nos vídeos E contando as histórias Parcialmente Não tudo Porque eu não sei tudo Mas aquilo que eu sei Estou tentando passar Pra vocês aí Tá bom meus irmãos? Então nos ajuda aí Deixa o seu jóia Seu comentário aí Fala sobre o que você quiser Opina O que eu devo fazer O que eu devo mudar Que eu vou ser grato a Deus Pela tua vida Tá bom? Então muito obrigado E que o Senhor Jesus Abençoe a tua vida Abraço Até o próximo vídeo